Lopetegui quer levar Yarenchuk para Sevilha e Benfica já fixou preço. Internacional ucraniano também conta com interessados em Inglaterra e Bundesliga. O autor do UFC Porto, Roulan Lopetegui, terá encetado contactos com o Benfica tendo em vista a aquisição de Roman Yarenchuk, numa altura em que resta menos de uma semana até ao fecho do mercado de transferências de verão. A notícia é adiantada, esta sexta-feira, por Sacha Tavulieri, jornalista belga que colabora com diversas publicações desportivas, entre elas a estação televisiva francesa RMC Sport, através das redes sociais. A mesma fonte acrescenta que a direção liderada por Rui Costa terá feito saber que está disponível para negociar o passe do internacional ucraniano, que tem contrato válido até junho de 2026, por uma verba na ordem dos 20 milhões de euros. Além do conjunto andaluz, também o Everton e um clube da Bundesliga, cujo nome não foi revelado, terão demonstrado interesse na contratação do avançado de 26 anos. Deixe sua opinião aqui nos comentários, se não for inscrito no canal, então se inscreva e deixe seu like e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma informação do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais.